O meu mestrado e o meu doutorado sobre a história da farmácia e da botânica, na época menacetista e moderna. E, sobretudo, em torno de um autor do mestrado, que é o Garcia da Horta, que foi o primeiro cronista ocidental das drogas do Oriente. É, talvez, a maior contribuição portuguesa para o renascimento científico. Mas, hoje, eu não vou falar do período mais remoto, eu não vou falar, enfim, da história das drogas do ponto de vista universal, porque tem muito banco para banco aí, a gente pode falar da pré-história, pode falar até do ponto de vista biológico, da relação coevolutiva que existe entre as espécies animais e as vegetais, que vai levar à seleção das plantas psicoativas, inclusive para uso de animais. Porque essa condição de buscar na flora estimulantes para, enfim, alteração do estado anímico, do estado mental, não é uma condição exclusiva de humana, isso é quase uma condição da própria interação dos animais com a vegetação. Mas esses aspectos todos que são fascinantes, que eu vou deixar um pouco de lado, porque hoje eu queria concentrar num tema, que é a proibição. E a proibição tem um modelo histórico que é muito pouco conhecido, que é o da lei seca, da proibição dual com os Estados Unidos, que, ao meu ver, estabelece uma espécie de paradigma que depois vai ser alterado em relação à substância, mas que vai ser estendido à escala global, apesar do primeiro experimento ter sido fracassado. E esse fracasso explica um pouco a pouca divulgação desse episódio. Existe na historiografia norte-americana quase que uma vergonha em relação ao período da lei seca, porque das 27 emendas da Constituição norte-americana, a única que foi revogada foi a 18ª, que é a que estabeleceu a proibição, a partir de 16 de janeiro de 1920. Depois veio a 21ª emenda de 1933, que revogou a lei seca. Esse período, ele teve 13 anos, 5 meses e 9 dias, em que era proibido a fabricação e a comercialização de qualquer tipo de bebida alcoólica, com exceções para uso litúrgico em relação aos judeus e aos católicos, com exceções em relação a usos médicos, para cosméticos, para algumas funções industriais, logo, onde foi sendo fabricado. Mas houve uma proibição completa da fabricação e da comercialização. Isso levou, em termos de resumo básico, a meio milhão de presos, a 800 mortos só em Chicago na Guerra das Gangues, mas 50 mil mortos devido à intoxicação com substâncias, enfim, abinteradas ou substâncias mal preparadas, como digam metanol, isso só em relação a mortos, com lesões, inclusive mutilações graves, como perda da visão, são centenas de milhares de pessoas. 50 mil morreram por causa da intoxicação de metanol. Houve 13.500 agentes da proibição que foram envolvidos com o tráfico e que foram punidos por isso, ou seja, que foram, dos que se conheceram, ou seja, dos que foram desventados como cúmplices do processo do tráfico. E, nesse período, houve um grau de corrupção tão grande na história dos Estados Unidos que, talvez, o governo do Warren Gamaliel Harding seja o governo mais corrupto da história dos Estados Unidos. Eu vou tentar, hoje, rapidamente, trazer para vocês algumas reflexões sobre as origens desse processo da proibição, o seu desenvolvimento e, depois, as condições da sua revocação, do REPEAL, como eles chamam, que foi a vigésima vinda emenda. Primeiro, vamos estabelecer que, na história ocidental, nunca houve restrições ao consumo e à circulação de bebidas alcoólicas. Ao contrário, a história ocidental é intimamente ligada com um uso, mais do que social, um uso serimonial, ou seja, um uso sagrado do álcool, que fez com que, na história do cristianismo, o álcool fosse indissociável da própria cultura cristã. Dessa forma, cristianizar povos periféricos, como ocorreu aqui na América ou em outros continentes, era também, digamos assim, persuadir-os a adotarem uma nova dieta, que envolvia o consumo de pão, que vai ser tradicional, e, particularmente, o consumo de vinho. Então, o vinho foi não apenas o primeiro milagre de Cristo, é a substância na qual se encarna a própria divindade, como, enfim, expressão do seu sangue, e foi exaltado, no texto bíblico, em várias passagens, como uma espécie, assim, de uma das maiores bênçãos que Deus trouxe para a humanidade. Mais tarde, na época da Reforma Protestante, vai haver um puritanismo muito forte em relação a vários aspectos, digamos assim, das tentações, dos prazeres, mas nem Lutero, nem Calvino, vão nunca estabelecer restrições ao uso do álcool em si. A engrenharia é considerada pecado, mas beber, até mesmo para se tornar um pouco alegre, era perfeitamente ilícito, Lutero fabricava sua cerveja em casa, Calvino admitia o uso do vinho, do ponto de vista social. Então, a grande questão que se coloca é como surgiu, na história ocidental, um movimento que vai propor a completa abolição do uso do álcool na cultura. Como é possível que a sociedade ocidental tenha chegado a esse ponto e depois tenha, num passo de, enfim, de um pouco mais de dez anos, abdicado dessa atitude proibicionista. Eu acho que isso é essencial, porque a gente está hoje vivendo num momento de inflexão, em que se trata não mais de discutir como vai se dar o fim da proibição, mas o que se trata agora é um pouco tentar pensar nos mecanismos da desproibição. Quer dizer, como que se desproíbe alguma coisa? No caso do álcool, tudo vai começar com uma vertente do movimento do Evangelho ligado à confissão metodista, tem o famoso pregador, o John Wesley, que vai vir da Inglaterra para os Estados Unidos, que vai estabelecer uma nova visão completamente diferente de toda a tradição cristã, tanto a tradição católica como a tradição interna e calvinista. Essa noção era o álcool é ruim em si e todas as recomendações que voltavam-se para a ideia da temperança, que era a ideia da moderação, de não se embriagar, mas beber de forma controlada, na verdade, devem ser interpretadas como sendo algo contrário ao uso em si das bebidas alcoólicas. Há toda uma revisão, até mesmo filológica da Bíblia, em que eles vão tentar identificar todas as passagens em que se mencionava bebidas alcoólicas e dizer, aqui, como era uma forma elogiosa, isso não é álcool, isso é o moço, isso é suco de uva, não fermentou ainda. Quando a Bíblia fala mal no álcool, eles dizem, aqui sim é álcool fermentado. Foi uma reconstrução filológica completamente, sem qualquer fundamento histórico, linguístico, mas que tentou reinterpretar a Bíblia para dizer que todas as passagens elogiosas ao vinho se tratavam apenas de suco de uva não fermentado. Na verdade, esse movimento evangélico, ele faz parte de uma atitude que difere completamente da vertente protestante clássica porque ela é otimista, ela é convencionista, ela acha que é preciso converter toda a população porque todos terão acesso à graça da salvação se se comportarem de uma forma não pecaminosa, o que significa serem completamente imunes, digamos assim, avessos a qualquer forma de comportamento de conduta pecaminosa. Então, essa vertente chamada de puritana, ela vai não apenas excluir da nossa cultura o álcool, mas uma série de outros produtos de uso cotidiano que também vão ser vistos como pecaminosos. Isso envolve o tabaco, as bebidas excitantes como café, chá, chocolate, o açúcar refinado e doces buloseimas, a farinha refinada, a carne, vai haver um enorme movimento vegetariano associado a esse movimento proibicionista do álcool e, evidentemente, as práticas sexuais que devem ser exclusivamente para fins reprodutivos mesmo dentro de um matrimônio. Esse movimento, ele começa propondo a temperança que era uma ideia como vinha da tradição clássica de moderação, mas rapidamente temperança passa a ser interpretada como abdicação e recusa a qualquer gota que seja de uma substância alcoólica. No início, esse movimento de origem evangélica, ele tem uma atitude persuasiva que busca que cada indivíduo, assim, no fundo da sua alma, no íntimo da sua convicção, resolva e proclame publicamente que não irá mais beber uma gota que seja nunca mais. É a famosa pledge, eles fazem uma promessa pública. mas dessa promessa que envolvia a ideia de um convencimento, rapidamente vai se evoluir para a exigência de políticas públicas coercivas, ou seja, não basta que cada um desista de beber, mas é preciso que o Estado imponha isso. Então vai começar propostas no sentido de que o Estado adote medidas de proibição. A primeira vai ser em 1851, no MEI, no Estado do MEI, que é o primeiro Estado a se tornar dry, a se tornar um Estado seco. Essa proibição depois se estende para uma dúzia de Estados, mas ela é depois suspensa. Certo de 10 anos depois, ela desencadeia muita insatisfação social ao levante popular do MEI, que chega a ter inclusive um modo na repressão, e finalmente é suspensa a primeira onda proibicionista da história norte-americana, e isso coincide com uma situação de crise muito grande ligada à emergência da guerra civil, porque o setor proibicionista do álcool tinha um aspecto que o vinculava a um movimento social progressivo, que era um movimento abolicionista. Ele tinha, inclusive, a ideia de que é preciso lutar contra as duas escravidões, a escravidão dos escravos e a escravidão de cada um que se torna escravo da bebida. Esse movimento tinha, portanto, uma identidade muito ligada às camadas do norte dos Estados Unidos, aquilo que se chama de WOSP, ou White Temple Sighton and Protestant, ou seja, os setores tradicionais da oligarquia de New England, da oligarquia na costa leste dos Estados Unidos, que é um mundo ligado a esses ramos todos que vêm do evangelicalismo, tanto metodista como de outros desdobramentos, que viam, portanto, o consumo alcoólico como um traço essencialmente estrangeiro da cultura norte-americana. Era um traço ligado à imigração, sobretudo, de populações católicas, como eram os italianos, ou de populações germânicas, luteranas, que também eram muito acostumadas a beber cerveja. Há também os católicos irlandeses, que tinham também grande influência nesse consumo alcoólico exacerbado, e também os judeus. judeus, irlandeses, italianos e alemães vão ser identificados como elementos alienígenas, elementos que estão fora dessa tradição hóspede, puritana, que precisariam ser reprimidos pelo Estado porque eles poderiam, enfim, desequilibrar a harmonia da sociedade norte-americana. Esse processo, ele vai ter uma evolução que vai incorporar um outro elemento que também tem um aspecto progressivo, que é o elemento feminista, porque as mulheres vão ser mobilizadas com uma das camadas mais importantes na pressão cultural em relação à proibição do álcool. Havia um movimento sufragista que reivindicava o direito de voto feminino e o direito de voto vai ser muito associado com a questão da proibição, porque se as mulheres votarem, elas vão poder votar pela proibição e elas vão ser majoritariamente pela proibição. De fato, quando vem a 18ª emenda, alguns meses depois, em 1920, vai ser adotada a 19ª emenda, que é a emenda que estabelece o sufragio feminino nos Estados Unidos. O presidente que estava em poder no momento, que era o Woodrow Wilson, era um presidente democrata que, curiosamente, era contra a proibição do álcool, era contra o sufragio feminino e também era contra o impacto da Guerra Mundial. E acabou tendo que adotar essas três políticas contrárias à sua intenção por causa do contexto político que se criou nos Estados Unidos. O elemento feminista vai criar, na segunda metade do século XIX, uma cruzada das mulheres. Essa cruzada se desencadeia sobretudo em 1870 e era as mulheres irem para as portas dos bares, pensarem na porta dos bares para, enfim, coagir os homens a não entrarem. algumas mais radicais iam com machadinhas e destruíam os estoques de bebida. Mas tem uma famosa pregadora que é Carry a Nation. O nome dela era esse e isso dá um trocadilho que é elevar uma nação. Carry a Nation. O sobrenome dela era Nation. E essa mulher era muito conhecida porque ela levava uma machadinha numa mão e uma bíblia na outra. E foi uma campeã dessa cruzada que ia destruir os estoques de bebida. Finalmente, há um terceiro elemento além dos evangelicalistas e além dessa pressão feminista que é o industrialismo. A emergência das grandes indústrias norte-americanas em particular da indústria fordista na construção de automóveis que vai ser um lobby fundamental pela produção do álcool porque se considerava que a bebida atrapalha a produtividade industrial. Então, tanto Rockefeller John D. Rockefeller com o Henry Ford vão ser um dos maiores novistas da proibição. O Ford, inclusive, era pela proibição não só do álcool, mas também do tabaco. Tem um famoso panfleto que ele publicou chamado The Kings Against the Little White Slaver. E esse panfleto foi, inclusive, prepasseado pelo criador da General Electric, o Thomas Edison, que ambos declaravam que não contratavam operários que bebessem ou que fumassem. Então, há uma conjunção de elementos no final do século XIX que faz com que a proibição não possa ser atribuída a uma causa única. A gente não pode dizer que a proibição é resultado do puritanismo religioso, ponto, ou resultado do industrialismo que quer controlar a classe operária no sentido de impedir a dispersão das diversões da vida noturna e da influência do álcool. Ou não é apenas a influência de uma população feminina que era assolada por maridos embriagados que dispensavam a renda familiar e promoviam violência doméstica. Esses elementos todos se vinculam. E há um outro que é um pano de fundo fundamental que é um padrão de consumo alcoólico muito grande. O século XIX conhece, não só pelas crises sociais, do processo da independência, da guerra com a Inglaterra, depois da guerra civil, mas conhece também um elemento econômico muito destacável que é a destilação como uma forma de conservação do estoque de valor, do principal produto da agricultura. agrícola. O produto agrícola obviamente se deteriora se é deixado estocado, transformado em álcool destilado, ele se torna estocado de forma permanente. Então, a produção de milho nos Estados Unidos se tornou a principal fonte da fabricação de destilados que tinham essa função econômica que garantia o estoque do produto agrícola. Todos esses elementos vão coincidir no início do século XX numa pressão muito bem articulada que é considerado talvez a melhor campanha de lobby na história dos Estados Unidos que foi a criação de um partido político chamado Partido da Proibição em 1872 e a criação do principal grupo loquista que vai chegar à lei Volster, que é a lei que concebe a proibição federal em 1919 com figura a partir de 20 que é o primeiro retornando um pouco antes para não perder o fio da ameaça todos esses elementos que vão coincidir com essa legislação eles na verdade não podem ser atribuídos a uma causa de um fator digamos assim único porque elas envolvem uma espécie de ambiente cultural de atmosfera cultural que é algo que não pode ser atribuído a uma vertente específica era digamos assim uma coalizão de elementos que levavam que o puritanismo se somasse a elementos progressistas das causas de reforma social como o abolicionismo da escravidão ou até mesmo o feminismo mas sobretudo a partir do início do século XX vai surgir a principal organização loquista que é a anti-salum livre essa instituição é a que mais vai receber dinheiro dos grandes industriais e que vai eleger não apenas o álcool mas o espaço social da bebida que era o salum o bar dos Estados Unidos como principal inimigo aqui eu quero fazer um breve parênteses lembrando que o uso de drogas na sociedade moderna ela tem muito a ver com a constituição de espaços públicos vinculados a um tipo de substância e a um tipo de camada social por exemplo o grande filósofo alemão Jürgen Habermas na sua tese de livre docência do início dos anos 60 que é a transformação estrutural da esfera pública ele vai atribuir a própria noção de esfera pública o espaço social de beber junto ele vai dizer antes havia uma esfera cortesã e uma esfera doméstica não havia uma esfera onde as pessoas pudessem entre iguais trocar informações trocar opiniões criar uma rede inclusive que vai ser depois aquilo que vai ser chamado de opinião pública isso surge com a constituição das coffee houses o consumo do café no século XVII e sobretudo no século XVIII vai ser um espaço onde os homens em geral mercadores que era um espaço exclusivamente masculino as mulheres não tinham acesso mas os homens vão poder criar um ambiente de troca de informações que envolve também o interesse mercantil saber enfim se o preço do produto na bolsa de tal Paris está assim ou assado então isso é correlato ao nascimento da imprensa segundo Habermas as primeiras folhas volantes que depois vão se tornar os periódicos nascem nesse espaço das coffee houses como forma de informar esses mercadores que se reuniam sobre os assuntos políticos comerciais etc da mesma forma e amálogo a isso surge uma outra esfera pública que é a esfera pública operária no âmbito da caverna a história do movimento socialista europeu é ultimamente ligada com a caverna o SPT o Partido Socialista alemão quando ele elege a sua maior bancada em 1906 ao parlamento alemão ele tinha cerca de 7 a 8 eu não lembro exatamente quase 8% dos membros do parlamento eleitos pelo SPD eram donos de tabela inclusive o mais importante de todos que vai ser o primeiro presidente da Alemanha o Friedrich Ebert que até hoje denomina o Instituto de Estudos do Partido Socialista alemão e o Ebert começou a sua carreira como um dono de tabela que reunia operários para poder se divertir e criar condições de auxílio mútuo etc então tanto o café como o álcool eles são indispensáveis para a constituição desse âmbito de uma esfera pública e essa esfera pública nos Estados Unidos no início do século XX vai ser o objeto de uma das maiores campanhas que se conhece que nas palavras do presidente Calvin Culley foi o maior experimento social dos tempos modernos bom o que ocorre com a proibição a proibição do álcool ela curiosamente existia em condições muito semelhantes ao que nós teríamos no Brasil se o Supremo Tribunal Federal aprovar a descriminalização do uso de todas as drogas por quê? porque na época da proibição do álcool o consumo não era proibido o uso de álcool não era proibido não era clínico as pessoas podiam inclusive ter em casa antigos estoques por exemplo adegas com milhares de garrafas e eles não precisavam jogar fora eles podiam continuar consumindo e inclusive podiam servir aos amigos etc o que era proibido era fabricar e comercializar mas não consumir consumir não era clínico isso vai criar uma série de situações muito curiosas por exemplo a repressão policial ela é feita sobretudo de forma na forma da infiltração porque beber não é crime então pagar pela bebida é que se torna crime então os policiais tem que ir nos espiquises que eles chamavam os bares clandestinos e solicitar uma bebida que ele quer comprar quando o vendedor apresenta a bebida ele prende ele em flagrante tem dois policiais que vão ficar muito conhecidos que eram Easy Einstein e Mou era uma dupla dois bem gordos assim que eram folclóricos que se infiltravam para prender as pessoas quando elas vendiam o álcool ele vai depois publicar um livro que ele vai dedicar aos quatro mil e tantas pessoas que eu prendi e tal por outro lado havia uma série de formas super repetitivas de se produzir álcool por exemplo a produção de uvas cresceu em dez vezes apesar do vinho não ser mais fabricado por quê? porque eles vendiam tijolos de uvas secas de uva passa com um óculos dizendo assim Warling cuidado não coloque isso em água sobretudo numa garrafa fechada porque depois de vinte dias há o risco de se tornar uma coisa alcoólica então as uvas eram vendidas explicitamente para isso por outro lado os cosméticos começaram a ter noções de barba cada vez mais tinham um aroma parecido com um gin parecido com um uísque então tem toda uma destinação para essa indústria de cosméticos depois havia curiosas exceções porque os religiosos católicos e judeus tinham o direito de consumir na liturgia mas o que ia para a liturgia obviamente escapava cada família judaica ortodoxa tinha direito a um galão de vinho por um certo período de tempo semestral ou anual e isso tudo obviamente também era desviado a Moit Xandon começou a aumentar em dez vezes as importações ou melhor as exportações da França para o Canadá não é que o Canadá bebeu dez meses mais champanhe obviamente e grande parte da relação com o mundo digamos da ilicitude na fronteira mexicana foi exacerbado pelo fato de que a tequila que vinha do México passava por Ciudad Juárez por Tijuana esses lugares que hoje são povos da guerra às drogas já eram na época da lei seca bom para ir a conclusão a lei seca foi aquilo que se chamava na época uma espécie de empreitada de um atletismo moral era uma ideia enfim de que você tinha que impor a bom comportamento não pela persuasão mas pela imposição e os seus resultados como eu anunciei no início foram trágicos 50 mil mortos contaminados guerra de gangues o preço da bebida se mantinha elevado mas o grau de lucratividade era muito maior do que no mercado regulado em que havia inclusive a arrecadação de impostos etc era toda uma situação clandestina sem qualquer tipo de fiscalização nem fiscalização sanitária nem fiscalização deputária então esse processo vai levando a um desgaste muito grande a famosa guerra de Chicago a entrada em massa de travidantes clandestinos no México e no Canadá a constituição de toda uma cultura que ao mesmo tempo que era proibida mantinha o consumo alcoólico é o que um grande sociólogo chamado Joseph Gansfield escreveu num livro chamado Cruzada Simbólica um livro do início dos anos 60 quando eles conseguiram a proibição os proibicionistas não tentaram realmente impor o controle a fundo havia aquilo que esse sociólogo vai chamar de uma evasão padronizada das normas porque é impossível conseguir que população de milhões de pessoas fosse encarcelada ou criminalizada então era aquilo que nós chamamos de painesve se impôs a proibição mas havia aquela infiltração de policiais e tal mas o grande tráfico continuava então isso vai levando a um desgaste muito grande que vai fazer que depois da crise de 19 haja uma mudança completa na opinião pública dos grandes grupos econômicos que tinham apoiado a proibição a crise de 19 cria um enorme déficit fiscal uma situação de recessão e até um produto essencial da economia talvez em alguns casos fosse o maior produto do consumo público que estava num mercado paralelo então isso era economicamente irracional era politicamente irracional e era de ponto de vista sanitário irracional então há uma rejeição os grupos ligados ao partido republicano que eram tradicionalmente proibicionistas e o partido democrata era antiproibicionista começam a mudar de posição os grandes industriais mudam publicamente tem uma famosa carta de 1932 do John D. Rockefeller Jr. que é publicada no New York Times em que ele declara que a sua família e ele sempre foram absolutamente titutal que era a expressão para o abstinente completo dizer nem eu nem meu pai nem meu avô nunca na vida fizemos uma gota de álcool na boca a minha avó foi na porta de tabernas fazer a cruzada das mulheres em 1870 eu sempre defendia a proibição mas eu não tenho ideia e eu não tenho ideia por quê porque a proibição está criando uma situação no qual a evasão da lei está atingindo um amplo setor da sociedade que não é criminoso então a deslegitimação do sistema legal se torna a pior consequência da proibição na medida em que ela não é cumprida quer dizer uma lei que um número enorme de pessoas honestas de homens de bem de pais de família de cidadãos trabalhadores não cumpre faz com que o conjunto do sistema legal seja deslegitimado a criar uma infração dessa evasão padronizada da norma acaba sendo na verdade uma deslegitimação do próprio arcadouço legal existente e depois as consequências práticas a gente está aqui tendo uma enorme evasão fiscal está tendo uma situação de mortes por falta de controle sanitário está tendo disputas de ganhos e é preciso acabar com isso então o John Rockefeller lança essa carta que vai ser uma espécie de marco da mudança de atitude a partir da entrada no poder do Roosevelt que vai estabelecer toda uma nova relação com os movimentos sociais toda uma nova política de investimento público chamado New Deal com a entrada do Roosevelt o álcool volta a ser legalizado é curioso que ele inclusive entra com uma proposta de voltar a legalizar toma o álcool mas enquanto o Congresso não aprovava isso ele imediatamente estabelece uma norma permitindo que o teor alcoólico da cerveja pudesse ser já de 3.5% mais ou menos então ele já entra liberando a cerveja isso é comemorado com grandes manifestações já tinha havido uma oposição sindical muito grande na proibição os sindicatos sempre foram contra curiosamente a figura que fundou o sindicalismo norte-americano que construiu a primeira central sindical norte-americana a American Federation of Labor AFM era um trabalhador da indústria do tabaco o Samuel Gompers assim digamos o perigo moro da história do sindicalismo americano ficou décadas no controle da AFM e ele era contra porque ele tinha a ver inclusive com o seu ramo de atividade profissional completa então quando termina a água seca o álcool volta a circular um valor muito mais elevado com uma enorme incidência fiscal e volta a ser um regime como a gente conhece até hoje 10 a 12% da população tem tendência digamos ao uso problemático abusivo aquilo que a gente pode chamar de alguma forma de alcoolismo mas 80 a 90% dos consumidores se mantém num padrão absolutamente integrado que é a grande conclusão que a antropologia social tirou de que em quase todas as sociedades o uso de drogas em geral e em particular o álcool é um vetor de integração social e não de desintegração então é o trabalho famoso da Mary Douglas e do Dwight Rie que se chama Constructive Drinking é um bebê construtivo em que o álcool estabelece condições de lubrificação social de desinibição social que ajuda enfim que otimiza uma série de atividades públicas não apenas festivas vergalhas celebratórias e por isso se incorpora como uma espécie de elemento central enfim da vida social em todo o mundo ocidental esse final da Menseca vai ser sucedido poucos anos depois pela proibição 1937 de uma forma mais incisiva da maconha e pelo controle muito maior dos derivados da folha de coca de racocardina e dos derivados da papola os opiáticos que vão ser aí o objeto central de um mecanismo proibicionista que não foi desmontado porque durante a liceca se constituiu uma instituição não era a polícia comum que reprimia foi constituída uma polícia específica da liceca um grupo específico de funcionários que não tinham sequer não eram servidores públicos mas eram contratados especificamente para aquela função e houve uma certa ociosidade desse aparelho repressivo também no seio do FBI que estava também dedicado a sobrepura do tráfico internacional e dos grandes grupos criminosos havia uma certa ociosidade e vai surgir o famoso departamento de narcóticos na figura do Harry Enzinger que vai se tornar o campeão da proibição de outras substâncias a partir dos anos 30 e na Suécia na Finlândia e na Islândia vai surgir também organizações estatais que vão se encarregar da fabricação e da distribuição das medidas alcoólicas que era uma forma de impedir a incitação sobre, inclusive publicitária e de controlar de forma mais estrita o acesso a menores de idade o acesso a horários que passam a ser muito bem controlados ou a recurso a incidência de algo para pessoas que já estão empriagadas etc bom para finalmente concluir eu diria que um alco é hoje algo que é inconcebível que ele seja alijado da nossa sociedade embora alguns extremistas fundamentalistas possam considerar que seria desejável uma proibição do álcool é uma proposta que não tem mais nenhuma audiência muito menos qualquer tipo de setor institucionalmente tem a pretensão de querer proibir o álcool mesmo porque nós vivemos num país em que a maior empresa é produtora de álcool maior empresa brasileira entre as estatais e as privadas da Herandé e da lista dos cinco morres bilionários brasileiros três são os proprietários da Herandé o Jorge Paulo Lehmann seus dois sócios então a situação hoje do comércio de álcool ele é estrutural e é inclusive de uma importância econômica extraordinária em um país como o nosso que já é também um dos tradicionais fornecedores de tabaco no mercado mundial a gente é o principal exportador então o que a gente está investindo hoje é como a exemplo do que ocorreu com a lei seca retomar um mecanismo de controle estatal desproibir as drogas ilícitas incluindo elas em regimes de circulação bem regulados mas que sejam acessíveis aos interessados em formas diferentes em relação a cada sua distância não vou entrar aqui nesse debate como deve ser um processo de legalização da maconha da cocavina dos derivados do óculos etc mas eu acho que todas as substâncias deveriam ter acesso legal aos interessados com níveis bastante referentes de controle a exemplo do que ocorreu com o processo de desproibição do álcool então eu espero que tenha sido útil para vocês essa breve narrativa tem uma série de outros aspectos que eu poderia depois desenvolver mais no debate e eu espero poder esclarecer algum aspecto aplicar um pouco nos sentimentos explorados obrigado aplausos Obrigada.